Olá pessoal, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou ao fim mais um mês, neste caso o mês de junho, e foi mais um mês, especialmente agora, com todos estes condicionamentos, em que eu não consegui jogar todos os jogos que queria. Isto acontece todos os meses, mas as restrições foram ainda maiores, como todos sabem, e todos têm sentido isso na pele. Então vou citar os três jogos, ou três dos principais jogos que eu gostava de ter jogado e não consegui jogar. Então, o primeiro é o Barrage. Eu adorava ter jogado Barrage, mas ainda não experimentei o jogo. E porquê é que eu volto a referir este jogo? Porque chegou de Kickstarter a expansão para cinco jogadores, ou seja, isto pode ser jogado agora até cinco, em que veio mais um mapa, em que vieram também os componentes melhorados, porque os primeiros tinham alguns problemas. Até posso mostrar alguns deles. Por exemplo, as rodas já são assim. As antigas tinham apenas aqui uns. Eram apenas estas divisórias, estas já têm estas. As gotas finalmente são gotas de madeira, e não aquelas coisas estranhíssimas que tinham vindo. Estão a ver? Já se conseguem ver melhor no tabuleiro. E basicamente é isso. Como podem ver, a caixa está totalmente cheia, e isto não cabe aqui mais nada. Também tenho aqui a expansão que veio do jogo, e eu acabei por não jogar muito este jogo, porque estava à espera de virem essas correções, e neste momento já as tenho, portanto eu espero poder jogar em breve, assim que possível. Outro jogo que eu tenho há imenso tempo para jogar, e é uma vergonha mesmo, não ter jogado ainda, é o Tramways. Até porque é um jogo que me interessa particularmente, para explorar do ponto de vista sério. O jogo está para ser jogado há muito tempo, um jogo do Alba Anviar, que tem até um modo para jogar um jogador, não sei se será muito bom, portanto também ainda não experimentei, mas de facto é outro que está há imenso tempo na minha ludoteca, provávelmente se calhar há dois anos, ainda para ser jogado, mas claramente um que me desperta bastante interesse. Mas lá está, nem sempre temos a oportunidade de jogar estes jogos, ou porque não tivemos tempo de os explorar, ou porque não temos tempo de os jogar, ou então até porque não temos o grupo certo, e o grupo certo não é não ter as pessoas certas, é por vezes uma questão de conjugação de tempo e de espaço também, e das pessoas nesse tempo e nesse espaço. E por fim, o último jogo que eu gostava de ter jogado, é um que ainda nem sequer está aberto, que eu comprei o ano passado na Leiria Con, portanto está aqui desde a altura, é o Wildcatters, podem ver aqui o tipo de componentes que isto tem, são realmente componentes muito interessantes. Trata-se de um jogo pesado e económico, e que tem que ser jogado pelo menos a dois jogadores, sendo que o ideal é para menos 3, 4. Por isso é que eu também não joguei, demora um pouco a explorar, eu não tive tempo para isso também, mas é um jogo que eu tenho mesmo muita vontade em explorar, esta noção de jogo económico, altamente interativo, que até pode ser quase uma forma de ataque, que é algo que eu até aprecio nos Eurogames, aliás eu gosto de jogar os dois tipos, tanto os mais solitários, tanto estes mais interativos, gosto das duas coisas, e eu acho que vou gostar bastante deste, mas lá está, ainda não experimentei. E pronto, foram estes os jogos que eu gostava de ter jogado este mês, ainda não foi possível, espero poder voltar a jogá-los, ou seja, poder jogá-los no futuro, não é voltar a jogar porque ainda não os joguei, mas é jogá-los mesmo no futuro, especialmente quando, e esperando que as restrições ali viem para podermos jogar estes jogos, neste caso eu e outras pessoas, especialmente estes que exigem pelo menos 2, 3, 4 pessoas, e realmente é um momento em termos algum cuidado, e tomarmos precauções para tentar chegar ao ponto em que tudo isto será possível de novo. Então vá, adeus!